Hoje, o comunicador é que é o chefe da equipe e a equipe faz exatamente a programação que o comunicador quer. Ele escolhe a sua equipe, que é um assistente e o resto são redatores, o resto são pessoas que atendem o telefone, que encaminham os pedidos, enfim, cada comunicador tem ao seu redor uma equipe de seis a sete pessoas. Eu acho que é fundamental numa transmissão você levar em consideração que não existe a imagem. Então, é evidentemente que é fundamental poder de improvisação, imaginação e prática de falar de improviso. Eu sempre digo para os repórteres, para os estudantes de comunicação isso, né? Se vocês tiverem que estagiar, que fazer estádio, que começar por algum meio, procurem começar pelo rádio. Porque a pessoa que consegue fazer o rádio, a pessoa que consegue se sair bem no rádio, ela faz qualquer tipo de comunicação, ela faz televisão, ela faz jornal, ela faz revista, justamente por causa disso, da rapidez de pensamento que o rádio exige. Hoje em dia a gente tem a figura do comunicador, que é uma figura que tem um papel diferente do locutor. O locutor é um narrador, o locutor é aquele que recebe o seu papel pronto, o seu texto pronto, enfim, a sua crônica pronta para fazer. O comunicador não tem um papel especial, ele não só recebe todo o material do produtor e transforma esse material naquilo que ele quer no programa, através da leitura direta ou até da própria participação dele nesse texto. Mas principalmente o comunicador hoje em dia trabalha com o binômio que é importante no rádio moderno, que é informação e serviço. A gente trabalha basicamente com essas duas coisas. A gente fica aqui acordado junto com o povão, batendo papo, recebendo cartas, telefonemas, as pessoas participando, nós temos pesquisas diariamente, falando de coisas populares, coisas interessantes, orientando também de um modo geral, pedindo, fazendo apelos. Apelos tipo assim, não passe por determinada rua, tem problema, evite certos lugares que tem problema. Então a gente vai fazendo apelos, dando orientação através também dos nossos repórteres. Na sua opinião, o que é aproveitar a vida? Ligue Globo, ligue já, ligue agora! Olha aí, ligando, você vai ganhar uma camisa da Rádio Globo. Brasil Romântico Boa noite, meu imenso Brasil Romântico. Aqui vai um beijinho do rádio, na pontinha do seu coração. Ai meu Deus, vai começar. Vai começar. Porque é com isso que se escutam todas as partes do mundo. O rádio é um dos meios de comunicação mais populares. Todo mundo ouve. Só que nem sempre foi assim. A primeira transmissão de rádio no Brasil aconteceu em 1922. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver. Mas pouca gente se interessou. O rádio era coisa pra poucos. Só tocava óperas, valsas e música francesa. Que diabos de música é essa? Bem no meio do meu programa. Os aparelhos eram caros. Poucas famílias podiam comprar. Mas em 1932, o governo provisório autorizou a propaganda nas transmissões de rádio. E a coisa começou a mudar. Agora as emissoras tinham patrocínio dos anunciantes. E precisavam atrair um público bem maior. A programação do rádio ficou mais popular. E se não tocar, meu cantor preferido vai levar mais caldo, viu? Música! Foi então que o rádio lançou grandes nomes da nossa música, como Lamartine Babo. Diz que eu sou assim, assim. Francisco Alves. Segundo o olhar. Orlando Silva. Meu coração. Carme Miranda. Um batuque rebolado da cabeça até o piscar. Eles cantavam ao vivo nos auditórios das emissoras. Lotados de fãs. O rádio é o império do sonho. E foi o sonho que obrigou o homem a inventar a roda, né? Agora ouviremos Janir Martins cantando samba. Quem viu o meu piquete? Quem te faça o favor de ligar? Para zero, zero, zero. E é meu banheiro. E é graças a essa força que o rádio gosta até hoje do enorme amor de seus ouvintes em todo o mundo. Boa noite. Ai, Cuoco. Boa noite, meu amor. Quem te faça o favor de ligar? Para zero, zero, zero. Brasil 500. Apoio.